E a minha prisão desses suspeitos? Por volta de 17 horas e 40 minutos, recebemos a informação da Polícia Militar de Barão de Ajauqui que estava ocorrendo um tiroteio no bairro Vereda Grande, aqui na cidade. A Polícia Militar se deslocou ao local e encontrou três corpos de vítimas. Uma estava no meio da rua, na frente da casa, e duas no interior da residência. Eles acionaram a Polícia Civil, que se dirigiu até o local, e num trabalho em conjunto com todas as forças policiais de Barão de Ajau, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Civil lá de São João dos Patos, na pessoa do delegado pantonista, a Polícia Rodoviária Federal, e irmanamos no sentido de trocar informações para tentar desvendar esse crime que assombrou a população de Barão de Ajau. Um crime bárbaro que provocou a morte de três pessoas que foram executadas com disparos de arma de fogo na cabeça, principalmente. E nós entramos em contato imediatamente com a Polícia Rodoviária Federal, que num trabalho de expertise, conseguiu capturar três indivíduos que estavam num veículo que esteve aqui na cidade de Barão de Ajau. Através de informações trocadas da Polícia Militar e da Polícia Civil de Barão de Ajau, conseguimos identificar que havia um veículo na cidade, naquele momento, e trocamos informação com a Polícia Rodoviária Federal e verificamos que esse veículo veio da cidade de Fortaleza de Maracanau e se deslocaram até a cidade de Barão de Ajau e retornaram imediatamente após os homicídios. Nós desigenciamos, juntamente com a Polícia Militar, levantando informações na cidade, através de pessoas, de populares, de também imagens de câmeras de segurança, e conseguimos identificar um veículo que adentrou a cidade e foi até o local da residência das vítimas, onde os indivíduos desceram, importando arma de fogo, executaram três pessoas. Delegados, eram todos da mesma família? Essas pessoas eram da mesma família, eles tinham vindo da cidade de Maracanau, no estado do Ceará. Eles, segundo informações de um dos sobreviventes, que é a esposa do Rafael, eles tiveram uma desavença com facção criminosa do estado do Ceará, da cidade de Maracanau, facção esta que pratica crimes bárbaros lá naquela região, envolvimento com vários tipos de crime, e essa informação foi dada por essa senhora, dizendo que eles haviam vindo para a cidade de Barão de Ajau, ou teriam passado também pelo estado do Rio de Janeiro, tentando ser afastado dessa região de Maracanau. Ela também nos informou que eles estavam também no povoado aqui da cidade, eles haviam também se isolado aqui no povoado, e recentemente, por volta de um ano, vieram morar no bairro Melida Grande. Elegado, esses acusados, eles ostentam, na verdade, uma grande, extensa ficha criminal. Procede essa informação? Após a diligência realizada pela Polícia Militar do Civil e a Polícia Rodoviária Federal, os indivíduos foram capturados na cidade de Caminé, no estado do Ceará, e foram encaminhados para a central flagrante da cidade de Fortaleza. E lá, eles foram interrogados pela delegada Patrícia, que presidiu o procedimento, e ela fez os levantamentos de informações deles, verificou que eles tinham passagem na polícia, sendo crime de homicídio, de roubo qualificado, de assalto a banco. Um dos suspeitos que foi preso, suspeito de ter praticado, foi preso por praticar crime de assalto a banco aqui na cidade do Toy, no estado do Ceará, do Maranhão. Então, há pessoas altamente perigosas e, segundo informações, participam de facções criminosas na cidade de Maracanãú, no estado do Ceará. Os corpos já foram liberados? Nós acionamos a perícia criminal e o IML da cidade de Timon, que diligentemente compareceram à cidade de Barangarajáú e fizeram a perícia criminal, bem como conduziram os corpos para a cidade de Timon para serem periciados pelo médico legista do IML. Mas já tem previsão de quando vai ser liberado, para que a família possa providenciar o seu apitamento? A esposa de uma das vítimas ficou responsável de se dirigir até o IML de Timon e fazer a liberação dos corpos. Delegado, quanto às vítimas? Algum deles já tem passagem pela polícia? Nós já fizemos alguns levantamentos e vamos continuar verificando para saber se eles tinham passagem na polícia. Os presos serão recambiados aqui para Barangarajáú ou para o Maranhão do Ceará? Os presos foram autuados em flagrante na delegacia central de plantão de Fortaleza e o flagrante encaminhado para a justiça daquele estado. E assim que forem encaminhados o procedimento para a delegacia de Barangarajáú, deve haver o recambiamento dos presos para o estado do Maranhão, porque o crime foi praticado no estado do Maranhão, na cidade de Barangarajáú. A arma, delegado, foi encontrado arma com esses indivíduos? Eles, como eu disse, estavam no carro suspeito, que é o carro que esteve na cidade de Barangarajáú e durante a revista da polícia rodoviária e da polícia militar, não foi encontrado arma no veículo. Provavelmente eles devem ter descartado essas armas. Para passar, para viajar pelas BRs, eles devem ter, de alguma forma, se afastado, se livrado dessas armas. Então, então está aí. Entrevista coletiva do delegado de Minas, ao lado do tenente Vítor Amorajáú, que comandou a polícia militar aqui em Barangarajáú. E as duas instituições fizeram diligências incessantes até conseguir esse resultado, que foi a prisão dos suspeitos. As diligências foram feitas através de informações com os estados vizinhos e o resultado está nesse relato feito pelo delegado Firmino Vilarino. A vocês nos acompanham. O tenente Vítor Amorajá vai estar aqui, porque também tem a parte da PM nessa emissão, né? Vamos ouvir o que diz o tenente para os internautas do JC 24 horas. Sr. Tenente, um grande apoio da polícia militar, a gente acompanhou nessa ação criminosa que aconteceu na cidade de Barangarajáú. Também teve o apoio da polícia militar do estado do Piauí. Como foi a condução dessas polícias nessa ação criminosa? No tocante a essa ação criminosa, a polícia militar chegou primeiro ao local, lá averigou o fato e percebeu a situação desse homicídio. Dessa forma, os policiais que estavam na situação fizeram contato com a delegacia regional de São João dos Patos e dessa forma foram acionados para fazer presença no local e ver a questão de perícia e tudo mais. No tocante a atuação da polícia militar, logo após a situação, foi a preservação do local e também solicitou o apoio da polícia do Piauí para ajudar nesse isolamento, visto que era uma cena de crime de três pessoas que foram alvejadas, com grande parte dos disparos na cabeça. E dessa forma, a polícia militar atuou dentro da legalidade e mantendo contato com as outras polícias. Quero destacar o trabalho aqui em conjunto da polícia militar de Barangarajáú, bem como da PRF e da polícia civil daqui de Barangarajáú, no nome do delegado Firmino. E dessa forma, também destacar o trabalho da PRF Polícia Militar do Estado do Ceará, na cidade do lado de Canindé, onde fizeram a apreensão desses indivíduos de alta periculosidade. Agora, comandante, foi muito importante a junção de todas essas polícias nessa ação desses criminosos na cidade de Barangarajáú. Visto aí, eles atravessaram o estado do Ceará, o estado do Piauí, para poder cometer esse crime aqui da cidade de Barangarajáú. A gente enaltece o trabalho da polícia militar, a polícia civil e de todas as polícias que se empenharam para poder capturar esses indivíduos e dar uma resposta tão rápida, em menos de 24 horas, para toda a população do estado do Maranhão, do estado do Piauí. Sim, essa atuação em conjunto é de extrema relevância e muita importância, porque quando nós atuamos em conjunto, nós compartilhamos informações e também questões de informações relacionadas aos sistemas. E dessa forma, só quem tende a ganhar a população de Barangarajáú, a população de toda a nossa região. Então, agora a palavra do Tenente Vítor Emanuel, você acompanha aí ao vivo, nessa entrevista coletiva, que foi conseguida aí pelas duas autoridades, da Polícia Civil e Militar, o Tenente Vítor Emanuel e o Delegado Firmino Vilarinho. Agora sim, missão cumprida, a gente vai encerrar o que nós falamos, e volta para o próximo momento com mais informações de qualquer ponto da cidade. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós. Parágrafo da C, 24 horas, com você.